Música 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 Eu sou cansado, divina mas pintinha Sonho que você keep em Makeo Deus e Elimor Eu não blego mas os musicos Fato, divina gostosinha Pessoa todo mundo Matagada na mão Chega de fina com roupinha da moda Sem nada na cabeça Liga no celular Liga que esteja despertado Em toda a comodade Tem algo aqui de foda É pra moça Mas escucha dia Que en el barçao em final Tá chegando o vôo tempo que nem gusta Mas escucha dia Que en el barçao em final Tá chegando o vôo tempo que nem gusta Mas escucha dia Que en el barçao em final Tchau, tchau.